Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, gente? Como é que vocês estão? Desculpa não ter comparecido na semana passada, tá? Não acabei não lançando nenhum vídeo pra vocês, mas acabou acontecendo vários empecilhos comigo, tá? Tive um pouquinho de dor nas costas, tive alguns problemas, não foi nada sério, nada demais, tudo resolvido e eu acabei vacilando um pouco com vocês quanto a isso. Também tem um pessoal me pedindo pra fazer lives e eu descobri que é um pouquinho mais difícil, mas eu vou conseguir, tá? Confiando o pai que tudo vai dar certo. Hoje a aula vai ser um pouco diferente, essa aula não vai ser direcionada nem pros terceiros, nem pros segundos, nem pra qualquer outra série que você já me assistiu, até mesmo o pessoal que já se formou, achei uma gracinha ver pessoas que já se formaram vindo falar comigo, achei que fiquei mó feliz de verdade isso aí, ó, aquece o coração do professor aqui, viu? Uma coisa muito importante que eu vou fazer hoje é falar sobre filmes, filmes que vocês podem assistir durante a quarentena, filmes que vocês podem assistir e aprender história e se preparar pro vestibular, se preparar pra um concurso público, se preparar pra prova do McDonald's pra quem for trabalhar, qualquer coisa vocês vão conseguir usar esses filmes, tá bom? São obrigatórios alguns, eu vou deixar bem claro, tem uns que eu amo demais, vou deixar bem claro também, e tem uns que eu sei que são pesados, são difíceis, mas não deixam de ser importantes, são obrigatórios pra qualquer pessoa que for ser concurseiro, pra qualquer vestibulando, pra qualquer pessoa que for fazer alguma prova no futuro, tá bom? Conhecimento nunca é o bastante, quem não for optar por algumas coisas por enquanto, quem for mais novo não vai fazer o vestibular agora, assista mesmo assim, quem não quer fazer um concurso, assista mesmo assim, quem não quer trabalhar, é vagabundo que nem eu, como o nosso governador fala, também assista que vai valer muito a pena. Uma quarentena tá ficando cada vez maior e a gente tá prevendo que vai demorar bastante, então vai dar pra assistir todos esses filmes, vou listar eles por categorias, categorias históricas, recortes temporais. Por exemplo, História Antiga, vou falar um pouquinho sobre alguns filmes, sobre a atividade, vou falar um pouquinho sobre a Idade Média, vou falar um pouquinho sobre a Idade Moderna e vou falar um pouquinho sobre a nossa Idade Contemporânea, só que alguns estão espalhados por categorias, tá bom? Por exemplo, Absolutismo, por exemplo, Grécia Antiga, tá bom? Vamos começar, pra não ficar muito longo esse vídeo, que é um vídeo mais curto, tentem assistir o máximo desses filmes que vocês conseguirem, tá bom? Vocês sabem que eu gosto muito de filmes, eu sou um fã de filmes, deixei bem claro a minha manipulação, que eu queria que todo mundo assistisse em 1917, não é diferente agora, então alguns aqui eu vou dar um pouquinho mais de paixão, tá bom? Mas os outros também são importantes. Ó, começando sobre a pré-história. Pré-história, eu separei dois filmes apenas. Primeiro, é A Guerra do Fogo. A Guerra do Fogo é essencial, qualquer pessoa que for fazer um vestibular, qualquer pessoa que for fazer um concurso público, A Guerra do Fogo, eles trabalham bastante como foi essa pré-história, de uma forma até verídica, tá bom? Tem muita veracidade no que eles estão passando, tem muito realismo no que eles estão passando, não é um filme só pelo filme, e não é um filme super interessante. Vocês vão ver como foi as evoluções das sociedades, as transformações, pra conhecer o fogo, que é meio ritualístico pra algumas tribos, não é umas tribos um pouco mais avançadas, então quebra um pouquinho aqueles livros didáticos, que parece que tá todo mundo crescendo, ah, homo sapi, não sei o que, tal, não foi bem assim. Foi um pouco mais complexo do que parece, e levou muito mais tempo do que parece também. O segundo filme fala exatamente sobre isso, o tempo, que é o filme 10 mil anos antes de Cristo. Esse filme tem peca pra caramba, tem muita coisa ali que não é verídica, mas ele é um filme super interessante também, pra gente entender esse lapso de tempo gigante. Mas, se for levar um pouco mais em conta, tentem assistir primeiro A Guerra do Fogo, e depois, se der um tempinho pro 10 mil anos antes de Cristo, A Guerra do Fogo acaba sendo mais essencial, tá bom? Pra história seria isso. Grécia Antiga. Agora a gente já entra um pouco na atividade, as primeiras civilizações já estão existindo. Grécia Antiga eu separei dois filmes pra vocês. Os dois filmes tem seus erros também, tá bom? A Grécia Antiga, ela foi muito mutilada por Hollywood, mas os dois filmes dá pra vocês usarem. O primeiro é o 300, o 300 de Sparta. O filme 300, ele é um filme fantástico, ele é um filme muito divertido de assistir, então ele não é um filme, aquele filme pesado de história, que você vai ficar com sono e você vai querer dormir. Ele é um filme meio violento também, tem muito sangue no filme. Então ele é um filme legal de assistir, vocês sabem como é que eu gosto dessas coisas, né? Então eu pego bem com o filme 300. O 300 é um ótimo filme, vocês vão gostar de assistir. Assistam pra vocês verem as relações das classes sociais, de como que era a Esparta, de como que era a divisão da Grécia, pra vocês entenderem também como é que funcionavam os grandes impérios, como é que foi isso aí. É bem interessante e rico. Como eu falei, tem muito erro, um monte de erro, um monte de coisa, mas dá pra vocês entenderem um pouquinho isso. E quando a gente tava falando sobre Grécia Antiga, vocês vão acabar lembrando, ah, o professor falou disso e nesse filme apareceu isso, e é bem legal. O segundo filme é Troia. Troia já é um pouco mais verídico, o Troia tem o Brad Pitt como ator principal, ele é um filme hollywoodiano com muito dinheiro, foi muito gasto. Eles vão ver umas figuras históricas importantíssimas, como Alexandre o Grande, eles vão ver como é que foi o trabalho feito ali, tem coisas fantásticas nesse filme. O Troia, ele com certeza é um filme obrigatório pro vestibular. Império Romano. Império Romano também foi muito torcedado por Hollywood, mas Império Romano eu separei um filme e alguns desenhos. Tem alguns filmes desse desenho também, mas eu vou falar do filme primeiro. O primeiro filme pra mim é que é essencial, é Gladiador. O Gladiador tem um monte de erro, eu sei, tem um monte de coisa errada, só que dá pra gente absorver um monte de coisa interessante pro lado da história ali. O Gladiador, ele trabalha com coisas que são fantásticas, eu nem posso falar muita coisa se não dar spoiler pra vocês. O segundo são alguns desenhos, tem alguns filmes deles também, que é o Asterix. Asterix vocês podem pegar no próprio YouTube, vai ser bem fácil achar Asterix no YouTube, e eles trabalham bastante sobre críticas de Roma, mas que a gente consegue enxergar hoje em dia sendo utilizado. Tem muita coisa que Roma trouxe pra humanidade e que depois vai ser usado. Por exemplo, a própria burocracia, que eles trabalham bastante no Asterix, e que hoje em dia é normal. o Perno Romano ficou tão grande, tão grande, pra você controlar, pra você arrumar, pra você organizar ele, a burocracia era necessária, a gente acabou se acostumando com isso, entre Idade Média com burocracia, Idade Moderna com burocracia, Idade Contemporânea, e hoje em dia nós estamos extremamente voltados à lei das assinaturas, à lei das testemunhas, às leis, todas escritas e todas regidas em cima disso. Começa lá e vai passando o tempo, é bem legal assistir Asterix. Idade Média. Idade Média é com certeza onde a gente vai ver Hollywood trabalhando mais, porque vocês vão ver de cavaleiros ali, tem um filme que eu gosto muito até do Hit Ledger, mas ele não tem um pingo ali de... Não, tá, tem um pouquinho de veracidade, mas é um filme legal que é O Curação de Cavaleiro. Quem quiser assistir O Curação de Cavaleiro pra entender um pouquinho sobre a classe social dos nobres, principalmente, que é uma classe social importantíssima pra gente entender isso, esse filme vai valer muito a pena pra vocês. Também é importante, também, meu filme favorito de Idade Média, meu filme favorito, talvez, de todos os filmes, que é O Curação Valente, Romel Gibson. Esse filme me faz até suspirar, esse filme é maravilhoso, eu não posso falar muito sobre ele, mas ele é um filme divertidíssimo, vocês vão adorar esse filme, e, óbvio, tem muita coisa ali que é romantizada, muita coisa não foi assim, ele, olha, se não fez daquela forma aquelas coisas, ele não era daquele jeito, mas ele é um filme interessantíssimo, nota 10, esse filme é maravilhoso, assistam. Outro filme de Idade Média também, separei a Joanna Dark. Joanna Dark, ela é essencial pra gente entender a transição de Idade Média pra Idade Moderna, essa mulher, uma mulher, tendo esse protagonismo histórico, é super interessante, fala sobre a Guerra dos 100 anos, Inglaterra, a França, e como é que vai fechar isso, a Joanna Dark, ela vai ser acusada pelo julgamento inglês, como uma bruxa, porque ela ouvia Deus falar com ela, e é por isso que ela vai entrar na guerra. meio Mulan, né, que ela se vestiu de cavaleiro, ou seja, Mulan, que é um pouco parecida, né, ela se vestiu de cavaleiro, e foi pra guerra, então é muito interessante, assistam a Joanna Dark, protagonismo histórico feminino, aí, ó, pra gente trabalhar um pouco. Outra coisa também, é o Nome da Rosa. Nome da Rosa, aí eu já digo pra vocês, é um filme pesado, é um filme que muita gente não vai gostar muito, porque ele é um filme mais denso, mas ele é um filme gostoso de assistir pro final, ele demora pra você ver o plot acontecer, mas se vocês puderem assistir só esse, e até esquecerem os outros que eu fui de Idade Média, ele é essencial, você fazer vestibular, sem ter visto o Nome da Rosa, você vai perder muita coisa, porque o Nome da Rosa, sim, tem muita veracidade no que tá acontecendo ao redor do plot, do filme, assistam em Nome da Rosa, com certeza ele vai ser muito benéfico pra gente, pro nosso conhecimento nas próximas aulas. Eu separei também um pouquinho sobre Absolutismo, Absolutismo tem poucos filmes, a maioria dos filmes não tratam muito bem do Absolutismo em si, então a gente acaba perdendo algumas coisas. Eu separei pra vocês O Homem da Mastra de Ferro, que é um filme do Leonardo DiCaprio, esse grande filantropo, esse grande ator, e O Homem da Mastra de Ferro mostra exatamente como é que o poder Absolutista funcionava na prática, então ele é um filme fantástico, vocês vão adorar, e é um filme gostoso de assistir também. Reforma Protestante, fazer uma prova sem saber nada de Reforma Protestante seria impossível, fazer vestibular sem ler um pouquinho sobre Leutero seria impossível, então não é só assistir o filme, mas vamos ler, vamos estudar, vamos trabalhar, eu vou falar sobre Leutero pra vocês logo mais, mas assistir esse filme vai ajudar muito, o nome do filme é Só Leutero, pesquisem, ele é bem fácil de achar, e ele é maravilhoso pra gente entender o que tá acontecendo. Professor, ele é romantizado? Cara, muito! Romantizado? Demais! Romantizado pra caramba! Você não tem ideia do quanto é romantizado? Eu sei, mas ele é um filme bom pra vocês assistirem e se prepararem também. Quando a gente vai falar de Leutero, eu tenho certeza que ele vai falar pô, no filme aconteceu isso, o professor tá falando. Vocês vão ver isso acontecendo, é maravilhoso. No Renascimento, no Renascimento eu peguei apenas um filme também, que é o Shakespeare Apaixonado. Como no Lutero, muito romantizado, Shakespeare Apaixonado, ele é bem romantizado, talvez até um pouquinho mais, mas como eu falei, em volta do que tá acontecendo com Shakespeare ali, vocês vão ver coisas ali do Renascimento, e ele vai ser muito benéfico também para os nossos estudos. Eu só falando aqui, vocês imaginando é uma coisa, vocês verem isso acontecer, vocês verem isso no filme, esse retrato aí, e lembrar do conhecimento prévio do que eu tô passando, cara, vai ajudar demais, assistam Shakespeare Apaixonado, é um filme gostoso também. Revolução Francesa, eu peguei apenas um filme, ele se encaixa também como Em Nome da Rosa, é um filme importante para você entender a Revolução Francesa, é importante para a gente entender esse acontecimento, o que vai mudar o mundo inteiro, acabar com a nobreza, acabar com as casas sociais, e entrar um novo regime político, representativo, democrático, diferenciado, vocês vão ver que não foi tão fácil assim, o nome do filme é Danton, e esse filme, ele é essencial para isso, professora, é um filme pesado, muito pesado, tão pesado como Em Nome da Rosa, é um filme difícil, se assistir a lista de Schindler, ele também vai ser muito pesado, eu acho que está no mesmo nível aí, os três, mas ele é um filme essencial, e é um filme bom, eu gosto muito do Danton, Danton é um filme muito bom, muito gostoso, ele não trabalha apenas na Revolução Francesa acontecendo, mas vocês vão ver também na Revolução acontecendo, e o pós-Revolução, como é que foi empregar isso acontecendo, vocês vão ver o Robespierre, vocês vão ver as guilhotinas, vocês vão ver como que era difícil colocar e empregar na cabeça dessas pessoas, que a partir de agora o poder é representativo, e não mais de um nobre apenas, então isso é muito legal, quem assistiu lá o filme do Homem da Máscara de Ferro, vocês vão ver lá o Absolutino funcionando, e agora vocês vão ver o Absolutino caindo com o Danton, e é bem rico esse filme. Próximo filme, Revolução Industrial, Revolução Industrial tem um monte de filme também, mas eu acho que todas as vezes que vocês forem ver na vida de vocês, tem um que vai ser, o que vai sempre se repetir, que é o Tempos Modernos, filme do Charlie Chaplin, e é um filme fantástico para vocês verem, ah, mas é óbvio que tem um lapso temporal muito grande, se a gente está falando de Revolução Industrial e não fala do Berspland da Terra, seria muito difícil, mas todas as perguntas de vestibular que vão falar sobre Revolução Industrial, normalmente eles precisam bastante o Operário, como que era a vida do Operário, então o Tempos Modernos ele vai casar certinho com isso, vocês vão entender mais ou menos como que era a vida do Operário, como é complicado, e o filme é divertidíssimo, é uma comédia, ele também tem umas pegadas bem dramáticas, bem difíceis de a gente engolir e acreditar que foi assim e foi daquele jeito, mas ele é um filme que acaba sendo essencial não só para a história, mas para todas as áreas, porque Tempos Modernos é um grande clássico. Sobre a Primeira Guerra Mundial todo mundo sabe, eu não preciso falar, em 1917, que eu amo para caramba, eu falei assista a 1917, por favor, assista a 1917, 1917 é maravilhoso, e ele vai trabalhar as trincheiras. Mas aí em 1917 que eu cansei de falar, eu manipulei todas as pessoas para assistirem a partir de agora, nós também temos um do Charlie Chaplin, que trabalha exatamente a mesma coisa, de mostrar a trincheira, de mostrar como que era a guerra, no 1917 talvez tenha pecado nessa parte que não mostra quanto a guerra era tediosa, ficar três anos naquelas trincheiras ali era muito difícil, tinha uma coisa mais psicológica ali, no 1917 você vê mais a missão acontecendo, que é divertidíssimo, eu falei, eu adoro esse filme, mas no Chaplin mostra um pouquinho mais essa coisa do tédio, de ficar lá, de chover, e você, saneamento básico, coisa assim, pô, é muito interessante, e esse filme está na, é fácil de acesso, ele está no YouTube, então é muito fácil de achar, tá bom? Fora esse, nós vamos explorar um pouquinho para a Segunda Guerra Mundial, e aí sim, Hollywood fala muito forte com a gente na Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter uma infinidade de filmes interessantes para a gente assistir, e eu separei alguns, primeiro, Chaplin novamente entra na nossa lista com o Grande Ditador, você não assistiu o Grande Ditador, cara, é, é, mano, é agir de má fé comigo, é que você não tem caráter, se você, você não assistiu o Grande Ditador, é pra mim a mesma coisa que você votou no Bolsonaro, cara, a gente não vai conversar mais, Grande Ditador é essencial para a gente entender o que está acontecendo no mundo, e a gente entender o totalitarismo, olha isso, entender o totalitarismo para um filme, cara, isso é fantástico, assistam, a gente vai estar entrando agora na Revolução Russa, perdão, e na Revolução Russa a gente vai começar a ver as políticas totalitárias, se assistir o Grande Ditador primeiro, vai me facilitar muito o trabalho para quando eu chegar na Segunda Guerra Mundial, para quando a gente vai falar sobre a Revolução Russa também, para a gente entender mais ou menos como é que funciona, assistam o Grande Ditador, por favor. Outro filme muito bom, é, As Últimas Horas de Hitler, A Queda, ele é fantástico também, aí já na Segunda Guerra Mundial não assistir esse filme seria também um grande desperdício, tentem ver esse filme, como eu falei, na Segunda Guerra Mundial tem muitos filmes interessantes, tem o Soldado Ryan também, tem o Reservo Soldado Ryan, que é fabuloso, é um filme com Tom Hanks, e é um filme clássico também, todo mundo já deve ter assistido, talvez vocês já tenham assistido, mas assistam de novo, porque agora a gente vai assistir para um estudo, não olhos apenas de uma pessoa que está passando tempo sentada no sofá, mas de uma pessoa que está estudando, assistam o Soldado Ryan de novo, nós temos também o filme Dunkerque, que mostra o combate ali na França, já com a guerra mais avançada, com a guerra já cansada, mas então vocês vão ver soldados já não seguindo mais as instruções da mesma forma, vocês vão ver uma coisa um pouco diferente, é bem legal, e tem o paralelo do Dunkerque, enquanto está acontecendo o Dunkerque, que é um filme do Nolan, também tem um outro filme que foi do mesmo ano, que é um filme do Churchill, que é com o Gary Oldman, e esse filme faz o paralelo, vocês vão ver o que está acontecendo na Inglaterra com o Churchill, e depois vocês veem o Dunkerque para vocês verem o combate que o Churchill está tentando evitar, está tentando salvar algumas pessoas, então é legal vocês verem os dois seguidos, assistam o Dunkerque e assistam depois esse do Winston Churchill, eu vou colocar o nome depois embaixo de todos os filmes, está para ficar mais fácil. Segunda Guerra ainda, Segunda Guerra nós temos um filme leve agora, o filme mais gostoso de vocês assistirem, A Vida é Bela, A Vida é Bela é um filme mais leve, mas ele é um filme muito dramático, então estou falando leve, mas é leve no sentido de assistir, porque provavelmente muita gente vai chorar, vou colocar dois filmes para vocês chorarem, primeiro filme para atingir o coraçãozinho peludo de vocês, o primeiro vai ser A Vida é Bela, Quem Não Chorar Não Tem Coração, e o outro é A Escolha de Sofia, A Escolha de Sofia é maravilhoso, e cara, eu não posso falar nada sobre esse filme, porque esse filme entrega tudo no final, e se você não chorar com A Escolha de Sofia, você é um robô, assista A Escolha de Sofia também, viu? A Segunda Guerra Mundial tem muitos filmes, depois disso, a gente fala um pouquinho sobre Brasil, nós temos no Brasil a nossa ditadura militar acontecendo, o ditadura militar vou colocar apenas dois filmes para vocês, tem uma infinidade, tem até um filme que vai sair agora que é o filme do Marighella, que eu estou ansioso para ver, deve ser muito interessante, mas separei apenas dois, O Que É Isso Companheiro, O Que É Isso Companheiro vai falar a história sobre um sequestro de uma pessoa muito importante, de um... Ah, eu esqueci o nome da profissão do cara, mas depois eu coloco aqui, ou então aqui, ou então aqui, coloco até uma foto, o nome dele em algum lugar aqui, vocês vão ver, e nós temos um outro filme também, que é O Ano em Que Meus Pais, O Ano em Que Meus Pais, perdão, gente, peraí, saíram de férias, O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias é um filme fantástico também, sobre a segunda, a ditadura militar, desculpa que eu parei um pouco, porque eu tive que escrever, eu tive que fazer uma anotação que não eu ia esquecer, mas esse filme também é essencial para a gente entender um pouco da ditadura militar, gente, até aí, não é um top 10 de filmes de melhor para pior, eu segui uma sequência de categorias, do que era ali, mas eu quero fazer um filme depois sobre top 10 filmes históricos que eu gosto, mas até aí é só isso, assistam os filmes, depois fala para mim o que vocês acharam deles, coloquem aqui nos comentários, vai assistindo, assistiu um, já coloca aqui, não precisa assistir todos e colocar, assistiu um, já coloca o que vocês acham, para a gente poder debater e discutir, porque isso vai ser muito rico, tá bom? Gente, essa semana nós vamos ter duas vídeo-aulas, Revolução Russa e também sobre iluminismo, então fiquem espertos aí e desculpa a ausência dessa semana que estava um pouco difícil para mim, tá bom? Espero que todo mundo esteja bem, fiquem em casa, não saiam de casa, pelo amor de Deus, porque o negócio está ficando feio e a gente se vê por aqui. Beijo! e aí o